Música Nome bom e fiel É o nome de Jesus Defensor de Israel Que a glória de todos Se de Cristo o nome amado Em ti vem gravado o sol Serás livre o pecado Oh, darás em seu temor Nome bom e fiel É o nome de Jesus Defensor de Israel Que a glória de Deus Sente Cristo o nome forte Invocares com fervor Tu não temerás a morte Ele é o teu consolador Nome bom e fiel É o nome de Jesus Defensor de Israel Que a glória de todos A glória de Deus Não temerás a morte Lembre de Jesus A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Você não temerás a morte Que a glória de Deus E a glória de Deus